Os vídeos mais vistos do Golem Sports são da série Entendendo o Futebol Americano em que eu explico as regras do jogo desde o começo, posições, estrutura da liga e tudo mais. Agora a gente vai dar um passo a mais. A gente vai para um segundo nível e analisar as formações ofensivas, defensivas, até de special teams, pelo menos as mais comuns. Com isso você vai fazer uma das coisas mais legais do futebol americano. Você vai ver o jogo em volta da bola, entendendo o ataque, como ele se coloca em campo, como a defesa reage em campo também. E esse vídeo vai assumir que você já sabe as regras, já sabe posições e tal. Então se você ainda está perdido, vai ver os outros vídeos da série Entendendo o Futebol Americano. Vambora! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, meus amigos. Tudo no futebol americano tem regras. E eu acho que o maior exemplo disso são as formações. Então eu vou falar algumas mais comuns, algumas variações, algumas curiosidades, mas não tem como falar de todas as formações que existem no futebol americano, até porque esse vídeo pode ficar datado, porque o futebol americano está em constante mudança e tudo mais. Mas assistindo esse vídeo aqui, você vai olhar para o campo e falar, beleza, eu estou sabendo. Então esse vídeo vai falar das principais formações ofensivas e defensivas. Vamos começar com as ofensivas. E eu vou começar, primeira coisa, tem uma regra na NFL que sempre tem que ter sete jogadores na linha de scrimmage. Então, baseado em algumas regras da NFL, os técnicos podem variar nas formações. Eu vou começar com a formação que mais fez sucesso antigamente na NFL. Hoje em dia ela é menos utilizada, mas de longe era uma das formações mais usadas, que é a famosa formação em I, I-Formation ou I-Form. Quem joga Madden já viu diversas vezes essa daí. Ela era mais usada por anos e anos, mas hoje ela é um pouco menos, porque os times abandonaram um pouco a posição de fullback. O fullback era um jogador que ficava no backfield, que é maior, mas também usado para correr. Só que ele é mais forte, mais troncudo. Vários times ainda usam fullbacks hoje em dia, mas comparado com antigamente é muito pouco. Hoje em dia os times colocam essa posição de um cara grande, mas também ágil, mais no tie-hand e menos no fullback, apesar de muitos times usarem. Então, a formação em I, vocês estão vendo aí, né? Linha ofensiva, o quarterback logo atrás do center, na posição under center, já vou falar disso. O fullback atrás dele e o halfback atrás, com dois wide receivers na ponta. Eu já vou falar de variações dessa questão dos wide receivers na ponta. E ali na linha ofensiva, do lado direito, o tie-hand, que normalmente é assim, porque a maioria dos quarterbacks são destros, então o quarterback se vira um pouco mais para cá. A parte forte da linha ofensiva, geralmente, é a parte da direita dele ali. Então, golinho, tua tango vai low, o tie-hand fica do lado esquerdo? Geralmente sim, geralmente sim. Então, a gente chama esse lado direito da linha de strong side e o outro de weak side. Mas, falando, fugir um pouco, falando da formação em I, é a formação em I porque ela forma uma letra I entre o center e o halfback ali. Uma variação da formação em I é a big I. Big I por quê? Esse wide receiver que antes estava numa das pontas, ele vem e fica no weak side. Então, temos dois tie-hands protegendo. Isso é interessante. Se eu visse isso, eu ia pensar que provavelmente é uma jogada corrida. Por quê? O que parece é que o quarterback vai pegar a bola, passar para o halfback, o fullback vai entrar para bloquear e ainda tem sete caras fazendo bloqueio ali. Os center, os guards, os tackles e dois tie-hands. E até o wide receiver. Eu diria que essa corrida é para a direita, por exemplo. Mas é claro que pode variar. E aí, só para encerrar a formação em I, tem uma variante da formação em I que é o strong e o weak. Como eu expliquei para vocês dessa linha ofensiva, que o lado direito tende a ser o strong e o lado esquerdo tende a ser o weak. No strong, o fullback, ao invés de ele estar alinhado em I, ele está movimentado um pouquinho para a direita. E no weak, o fullback está movimentado um pouquinho para a esquerda. Vamos para outra formação agora que essa é muito usada hoje em dia, muito mesmo, que é o singleback. O singleback tem muitas variações, mas um conceito é um halfback, um running back atrás do quarterback. Aliás, uma curiosidade que eu devia ter falado antes. Por que chama quarterback, fullback e halfback? É justamente por causa da formação em I. Vou pedir para o Gretão colocar aí de novo a foto. Antigamente, na NFL, quando foi dado esses nomes, a distância entre o center para o fullback, vamos colocar ali que é uma distância cheia. Então, o fullback, ele ficava uma distância cheia do center. O halfback ficava metade dessa distância para o center e o quarterback ficava a metade da metade, né? Quarter, half e full. É por isso. Nessa foto que eu estou mostrando para vocês da formação em I, o fullback está antes do halfback, mas antes era o contrário. O fullback era o que pegava a bola e o halfback também era um cara um pouco maior e ele fazia os bloqueios e tudo mais. Enfim, vamos voltar para o singleback então que eu estava falando para vocês. Só tem um back, um running back atrás dele e isso dá mais possibilidade de mais recebedores. Hoje é uma das formações mais usadas. Porque você fica com um running back atrás de você e os wide receivers e o tight end ali. E aí é como eu falei, pode ter variações, pode ter dois tight ends, pode não ter tight end, ter quatro wide receivers, depende. Pode ser corrida, pode ser passe. Nessas duas formações que eu mostrei para vocês, a single back e a formação em I, o quarterback está under center. Under center é quando o quarterback está imediatamente atrás do center, pegando a bola ali da região das nádegas dele ali. A próxima formação que eu vou falar para vocês são formações em que o quarterback está a algumas jardas do center. Começando com a shotgun. A shotgun é uma formação em que o quarterback fica umas 5 ou 7 jardas atrás do center. E aí mesma coisa, a shotgun caracteriza a distância do quarterback, mas ela varia muito. Se tem só um running back, se tem quatro wide receivers, tem dois tight ends, isso varia. A shotgun, o conceito é o quarterback atrás do center algumas jardas. Aí vem a pistol, a pistol formation é o meio termo entre a under center e a shotgun. O quarterback não está nem nas nádegas do center, mas também não está a 7 jardas. Ele está a umas 4, 4 jardas do center. Geralmente é 4. E nessa pistol é bem comum o running back estar atrás dele, porque o quarterback pega a bola do center e passa para cá. Isso vocês já devem ter visto bastante também na NFL. E aí tem também a empty formation, que antigamente era inviável ter uma empty formation. Hoje em dia ela acontece, geralmente acontece uma vez por jogo, acontece bastante. Que é quando o quarterback está sozinho no pocket. É quando o quarterback depende unicamente da sua linha ofensiva e é claramente uma situação de passe. Porque não tem nenhum running back junto com ele. A menos que seja o Lamar Jackson, ele vai pegar a bola e sai correndo, beleza. Mas não tem opção de dar para um corredor. Isso geralmente faz com que tenha 4, 5 wide receivers. Porque eles podem usar só a linha ofensiva, center, guards e tackles. E aí os recebedores, o tight end e tudo mais. Então geralmente é usado numa situação um pouquinho mais de desespero. Precisa de jarda, não sei o que, mas vai ter pouco tempo no pocket. Pode não ser em situação de desespero também. E aí a gente começou com uma formação que era muito usada antigamente e hoje menos. E para encerrar essas mais comuns do ataque, Uma formação que não era usada antigamente, mas hoje é muito, que é o Wildcat Formation. A Wildcat, ela está sendo muito usada recentemente. E é interessante porque o quarterback não recebe o snap. O quarterback, geralmente, ele está lá no lugar do wide receiver. E quem recebe a bola é o running back. Então, o running back se coloca, a defesa fica tipo, Caraca, cadê o Drew Brees? Porque os Saints fazem isso direto. E o Drew Brees está lá na posição de wide receiver, lá atrás. E aí, geralmente, o Alvin Kamara ou o running back, ele pega a bola e já corre. É para não ter esse negócio da bola ir para o quarterback e do quarterback para o running back. Já vai para ele direto e ele corre. É uns segundinhos, milésimos de segundo a mais ali. Mas também pode acontecer de ser um jet sweep, Que é quando o wide receiver corta pelo meio e pega a bola. Pode ser até uma graçola ali, uma trick play, um passe para o quarterback, alguma coisa assim. Então é interessante, essa é a Wildcat. E como eu falei, essas são as mais comuns, mas tem variações que você provavelmente vai ver na maioria dos jogos. Mas aí, é coisas do tipo assim, dois running backs junto com o quarterback ali, em linha, Formando uma, fazendo uma formação em T. Tem a wishbone, wishbone é aquele ossinho que vem no frango, que é o peru, sei lá. Americano come muito que você, ele é meio assim, né. E é justamente por isso, porque tem o quarterback, aí tem dois running backs atrás dele. Tem a flexbone, tem um monte. Mas não tem como falar todas, porque são muitas, muitas. Então as mais comuns. E aí vamos para a defesa. Importante falar que a defesa sempre reage ao ataque. Nunca ao contrário. Então, o ataque mostra o seu personnel. O personnel é o pacote que você vai levar para o campo, né. Geralmente o personnel é identificado por dois números. Tipo, ah, o time está indo com o personnel 11 para o campo. O primeiro número é o running back e o segundo é o tight end. Porque com isso, você sabe todos os outros. Então, se um time está vindo com o personnel 11, significa que eles vão com um running back e um tight end. Soma com o quarterback, soma com o center, os dois guards, fica seis. Soma com os dois tackles, fica oito. Então a gente sabe que vão ter três wide receivers. Tenho receio de não ter explicado direito. Mas é só fazer a matemática. Se o time vai vir com o personnel 11, significa que ele vem com um running back e um tight end. A partir daí, a gente consegue saber todas as outras posições. E a diferença vai ser o wide receiver. É simples assim. Então vamos lá. As formações defensivas, geralmente, são chamadas pelo número de jogadores no seu front seven. O seu front seven é a linha defensiva e os linebackers. E aí, as mais básicas, que são as mais comuns, que você vai ver na maior parte das vezes, é a 3-4 e a 4-3. E esse número é fácil. É o número de jogadores na linha defensiva e o número de jogadores na segunda linha ali de linebackers. Então uma formação 3-4 é uma formação com três jogadores na linha defensiva e quatro linebackers. Serve pra corrida ou passe. É, não tem uma função própria, porque é uma defesa muito básica, né? E aí tem a 4-3, que é o contrário. São quatro jogadores na linha defensiva e três linebackers apenas. Aí também serve pra corrida ou passe, mas você vai fortificar um pouquinho mais a primeira linha. A que vai ter o primeiro impacto. E a partir da defesa 3-4 e da 4-3, tem um monte de variações. Uma das mais comuns é uma variação da 4-3, ou seja, quatro na linha defensiva e três linebackers, que é a defesa 46, a 46. Os linebackers se alinham mais no weak side. Lembra que eu falei pra vocês que é o lado que não tem o tight end da linha ofensiva? Os linebackers se alinham ali e um dos safeties, um jogador lá atrás recuado, ele sobe pro box. O box é justamente onde fica os linebackers e a linha defensiva. Então uma galera fica ali e a pressão no quarterback parece maior. Indica blitz, geralmente. O quarterback vai ficar de olho numa blitz quando isso acontece. E a defesa se chama 46 porque foi criada pelos Bears na década de 80. Lendária a defesa dos Bears, uma das melhores de todos os tempos. E esse jogador que vinha lá de trás era o Doug Plank, camisa 46. Então a defesa, a formação ficou conhecida como 46. Aí temos a defesa níquel. A defesa níquel indica 5 defensive backs. Defensive back é o cornerback e o safety. Então quando a gente elimina a linha defensiva e elimina os linebackers, sobram os defensive backs. E geralmente, como eu falei pra vocês, uma defesa 4-3 ou 3-4 quer dizer que 7 jogadores são linha defensiva e linebackers. 11 menos 7 significa que 4 são defensive backs. Na níquel são 5. 5 defensive backs, ou seja, 5 corners e safeties. Depende do que o time tá planejando. Pra ter 5 defensive backs, significa que é 1 linha defensiva ou 1 linebacker a menos. Espero que não esteja confuso, mas eu tô bem atento com as palavras. Então se você não entendeu, volta o vídeo e vê de novo. Eu garanto que você vai entender. A níquel, que são 5 defensive backs, ela varia. Ela pode ser um 4-2-5, ou seja, 4 na linha defensiva. Apenas 2 linebackers e 5 defensive backs. Pode ser 3-3-5, ou seja, 3 na linha defensiva, 3 linebackers e 5 defensive backs. Como pode ser 2-4-5. 2-4-5 é 2 na linha defensiva, 4 linebackers e 5 defensive backs. Usado principalmente pra uma jogada de passe óbvia. Você coloca bem pouca gente na linha defensiva e uma galera fazendo a cobertura de passe atrás. A questão do níquel é 5 defensive backs. E pra você não esquecer, o níquel é a moeda de 5 centavos americana. Então 5 centavos, 5 defensive backs, acabou. Esse jogador extra, que vai ser o defensive back, que não era geralmente, mas na defesa níquel, ele substitui pra ser um níquel, um defensive back extra, ele é chamado de níquel back. E é importante lembrar desse nome, porque agora a gente vai pra defesa dime. A defesa dime, ela tem 6 defensive backs. Ou seja, 1 a menos na linha defensiva ou linebackers. E aí chama dime, porque dime é a moeda de 10 centavos. A moeda de 10 centavos porque são 2 níquel backs. Ou seja, como se fosse duas moedas de 5 centavos, 10 centavos. Porque ao invés de só 1 níquel back, que é o jogador extra de defensive back, são 2. Então é só isso. É uma moeda de 10 centavos. E aí, o que acontece geralmente é tipo assim, o time tá colocando 4 wide receivers ali. Então a gente coloca, por exemplo, 4 jogadores na linha defensiva, 1 linebacker apenas, porque eu acho que não vai ser corrida não. Eu prefiro confiar na minha marcação homem a homem e deixar meus cornerbacks bem grudados nos wide receivers. E aí eu coloco 4 cornerbacks e 2 safeties. Então fica menos gente na box, que eu falei pra vocês, linha defensiva e linebackers. E mais gente fazendo a cobertura. Pensou que acabou as moedas? Não acabou. Tem também a quarter. Mas essa daí é tranquila. A quarter é porque são 7 defensive backs. É 1 defensive back a mais ainda. E essa defesa também é chamada de prevent, porque o objetivo dela é parar uma coisa muito agressiva. Passes muito longos e tudo mais. O John Elway dos Broncos sambou em cima de uma defesa quarter dos Browns na década de 90, porque o objetivo deles era isso, era prevenir o passe muito absurdo. E não dava certo. Mas é muito simples. A defesa quarter ou prevent são 7 defensive backs. Então numa Hail Mary você vai fazer isso, porque você coloca 3 safeties. Os cornerbacks bem recuados, alguma coisa assim. Mas também não. Você pode preferir confiar nos seus linebackers, se eles são rápidos e tal. E aí, só pra fechar, tem também as goal line formations. Mas essa eu não vou elaborar muito não. Eu só quero que você imagine o seguinte. A formação goal line é usada quando você tá na linha de goal. Então o ataque tem muito pouca jarga pra conseguir. Eles estão tipo a uma jarga do touchdown. Então geralmente eles juntam toda a galera pra tentar fazer uma corrida. Então a defesa também reage a isso colocando todo mundo junto ali. Essas formações goal line, vocês tem que pensar que o objetivo é ganhar pouquíssimas jardas e a defesa é defender pouquíssimas jardas. Apenas isso. Você pode usar uma formação goal line antes? Pode. Vamos supor que você tá numa quarta pra inches e você só precisa de milímetros. Aí você usa uma formação goal line, por exemplo. E eu pensei em nem falar. Mas eu vou trazer as formações de special teams aqui também, só que bem rápido. É só pra o pessoal saber. Então, formação de punch. Geralmente, vocês vão acompanhando na foto aí. Geralmente são cinco na linha ofensiva, porque formação de punch é um pouquinho diferente. Mas tem cinco ali na linha ofensiva. No segundo nível tem três protetores, que são chamados de upbacks ou protectors. Que geralmente são três caras pra fazer a cobertura, se alguém vazar ali. Porque o punter precisa de um pouco mais de tempo. E geralmente dois gunners, que são os que ficam nas pontas ali. Na posição que ficaria o wide receiver. Que é pra proteger o punter ou sair correndo e pegar o retornador. Tem vezes que o time coloca um só, tem vezes que não e tudo mais. A defesa, ela é reativa, como eu falei pra vocês. Então fica uma linha gigantesca ali de oito jogadores pressionando essa linha do punter. E ficam os cornerbacks pra defender esses gunners. Às vezes é comum o time colocar dois em cada gunner. Pra impedir a sua corrida, caso o time queira fazer uma graçola e tudo mais. No field goal, field goal também é tranquilo. Geralmente são nove jogadores no ataque na linha, protegendo o kicker. O holder, que é o cara que vai pegar a bola e pôr ela no chão. E o kicker. Basicamente pra fazer uma maior parte da defesa. E o time que tá defendendo o field goal, ele pode escolher defender o field goal apenas. Então, se o field goal é estupidamente longo, tipo 60 jardas, tem uma chance da bola nem chegar no gol. Então fica um cara lá na endzone, pra pegar a bola e retornar, como se fosse um punch. Mas geralmente, os caras do field goal tentam bloquear o chute. E pra bloquear o chute, eles colocam todo mundo ali na linha. Pra pressionar com foco nas pontas. Pro cara da ponta conseguir cruzar e chegar no kicker. Mas isso também varia. E aí, pra fechar a formação de kickoff, né? Formação de kickoff. O ataque faz uma linha com o kicker no meio. Então o kicker levanta o braço, fala que vai chutar. Ele chuta e todo mundo corre. Antigamente, os caras ficavam um pouquinho antes pra pegar impulso. Hoje em dia é proibido isso. Então eles ficam na linha do kicker. E aí, esses caras, né? Quem são esses caras? São caras que jogam só no special teams? Não. São corners, wide receivers, outside linebackers, que são um pouquinho mais rápidos. Os safeties. Esse tipo de gente. Na defesa, pro chute, também. Também é esse tipo de gente. Mas aí foca em um tight end, pra defender um pouco melhor o seu corredor. Tem um fullback ali. Tem os linebackers e tal. E mais na ponta tem os cornerbacks, caso precisem de velocidade. Mas geralmente, a defesa faz uma formação meio de futebol. Quando é pra receber um chute. Então eles se colocam ali em um 5-2-2, 5-4-2, alguma coisa assim. Porque vai ter o retornador lá atrás. Então o retornador ou é 1 ou é 2. E o cara fica sozinho lá atrás. E aí a galera na frente faz algumas faixas ali. Pra fazer ele correr mais e impedir o time que chutou de chegar muito rápido no bloqueio. Mas isso daí, você vê o jogo e você vê isso, tá ligado? Então é bem tranquilo. Então é isso, meus amigos. Eu trouxe pra vocês as principais formações ofensivas e as suas variações e curiosidades. Principais formações defensivas e curiosidades e variações. E as formações de special teams, kick-off, field goal e punch. Se vocês têm qualquer dúvida, comenta aí embaixo. A gente vai fazer vários vídeos desses de Entendendo o Futebol Americano nível 2. E a gente vai também pra ataques. O que é uma spread offense? O que é um jet sweep? O que é... Sabe? O que o ataque tá fazendo e tudo mais em termos de play calling. Que é chamar as jogadas de fato. Esses vídeos dão muito trabalho. Não só pra mim, como pro nosso queridíssimo editor, o Gretão. Pra editar e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado do cenário como ele tá agora. Esse é o definitivo mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Não saia desse vídeo sem dar um like aí embaixo. Se inscrever no Golem Sports. E me seguir nas redes sociais. Porque março tá chegando. E março tem muita movimentação na NFL. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.